Oi pessoal, eu sou Mauro Rodrigues, economista do Porquê e professor de Economia da USP. Eu comecei a estudar economia em 1994, esse é um ano bem importante para a economia brasileira, que é o ano da estabilização, o ano do plano real, que a gente se livrou da inflação. Mas a minha escolha não tem nada a ver com isso. Eu comecei a estudar economia porque eu gostava de história e de matemática. Eu achei que economia era uma disciplina que podia juntar essas duas coisas. Quando eu comecei a estudar, quando eu entrei na faculdade, eu descobri que é muito mais que isso. Na verdade é um jeito de entender comportamento, comportamento de consumidores, de trabalhadores, de empresas, de governos, de políticos, o que quer que seja. E como esse comportamento desses diferentes agentes interage e gera determinado tipo de resultado. O que eu acho mais legal de economia é que ela rejeita qualquer tipo de explicação maniqueísta. Então não tem, ah, determinado resultado aconteceu por causa que o trabalhador é pacabundo ou o empresário é malvado ou o político é corrupto. Não, comportamento vem por causa de sistema de incentivo. Então se eu quero gerar determinado resultado que seja bom para a sociedade, eu tenho que pensar nos incentivos por trás disso e não necessariamente ficar culpando as pessoas. Abraço! Abraço! Abraço!